A Polícia Civil deflagrou na manhã de hoje uma mega operação na região de Assis, Chateaubriand com o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas. Nós temos a entrevista com o delegado André Mendes, que assim como as imagens, foi cedida pelo repórter Corujinha de Assis. Confira então um trecho dessa entrevista com mais detalhes dessa ação policial. Na madrugada de hoje, a Polícia Civil deflagrou uma mega operação visando desarticular uma organização criminosa que atuava aqui em Assis e em toda a região. Foram cumpridos 26 mandados de prisão na cidade aqui de Assis, Nova Aurora, Tupaci e Nova Santa Rosa. Então foi uma ação integrada entre a Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, grupamento aéreo, que deu o suporte aéreo com helicóptero, e equipes de Toledo, da Rotange de Toledo, Canil, também policiais civis de lá. Então essa operação visava desarticular uma organização criminosa voltada ao cometimento do crime de tráfico de drogas. Não tivemos grandes apreensões de armas ou drogas, mas porém o objetivo que era retirar de circulação esse grupo criminoso foi atingido. As investigações já iniciaram há alguns meses, e durante esses meses a gente coletou informações, foi, enfim, fechando o cerco em cima desse grupo. Já é um desdobramento de uma outra operação, e hoje a gente conseguiu praticamente zerar a atuação desse grupo aqui na cidade. Quantas pessoas foram trazidas para depoimento? A gente está ainda finalizando, não temos o número total, e assim que a gente conseguir finalizar vai ser repassado. E assim que a gente conseguir finalizar vai ser repassado.